O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Será realizado nesta terça-feira, 23 de maio, na Casa da Cultura de Itapes, uma palestra com o tapense Clauni Boeira Garcia. O evento começa a partir das 18 horas e 30 minutos. A palestra será gratuita. O evento faz parte do projeto cultural que leva conhecimento e faz um resgate histórico do município. O vice-prefeito de Itapes, Sérgio Marocco, que é líder do projeto, falou no programa Conexão sobre o evento. Todos estão imbuídos, todos já lutaram por isso. Continuam lutando e vão dar a maior força para que se realize esse sonho de todos. Esse sonho não é meu, não é teu, não é da TV, é de todos. É de todos. Nós temos a nossa história documentada para que se saiba o que aconteceu lá atrás. A vida não começou ontem. A vida começou há muito mais tempo. Nós somos uma sequência. Daqui a 40, 50 anos, nós não seremos nada, mas a história estará contada.